Porque nos tiraram o Elvino, lembro como se fosse hoje este dia, era uma reunião estratégica para nossa vitória em Tete, viajamos juntos de uma puta Tete de carro, e levamos muito tempo na estrada porque o Elvino não excedia a velocidade, e respeitava todas as placas de velocidade, adiantávamos depois o esperávamos, falávamos muito mal dele, noutro carro por ser retinho demais, porque o Elvino, não havia nenhum pingo de maldade nele. Obrigado por assistir.